Estamos aqui na frente do DOI-CODE de São Paulo. Hoje, 31 de março, 60 anos da ditadura. Essa caminhada do silêncio é o símbolo de resistência e nós reafirmamos. Enquanto não houver punição para os torturadores, eles podem voltar como eles tentaram voltar no dia 8 de janeiro do ano passado. Por isso, é preciso retomar a comissão de mortes e desaparecidos e dizer amnistia nunca mais. E todos os golpistas, e eu vou citar nominalmente aqui, Braga Neto, General Heleno, Paulo Sérgio, Bonnet e civis também como secretário de Segurança. É na cadeia! Bolsonaro, na cadeia! Bolsonaro, na cadeia! Saudação a todos que resistiram os mortos e desaparecidos, os torturados, os perseguidos, os censurados, todos aqueles pela qual hoje nós vivemos na democracia. Ditadura nunca mais! Democracia sempre! Abraço a todos! A resposta é todos! A resposta é hoje! Viva a democracia!